A Palavra de Vida Eterna Palavra de Vida Eterna, do Evangelho de São João, capítulo 11, versículos 1 a 45. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. O fim do isto, Jesus disse, essa doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que ele estava doente, Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde se encontrava. Então, disse aos discípulos, vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou, o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falassem do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente, Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros, vamos lá também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia quatro dias. Betânia ficava a uns três quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Mas, crês isto? Respondeu ela, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho, o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se de pressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar e também os que estavam com ela estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou onde o colocasse-se, responderam, vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram, vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam, este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Diz-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio, Senhor, já cheira mal, está morto há quatro dias. Jesus lhe respondeu, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse, Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte, Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse, desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Episódio importantíssimo e profético no Evangelho, porque ele aponta para a ressurreição de Jesus que devia acontecer logo depois. Mostra que Jesus é vitorioso sobre a morte. Mas é um Evangelho riquíssimo, justamente porque ele se proclama a ressurreição e vida. E a essa altura da quaresma é bom que nós renovemos a fé em Jesus, que é a ressurreição e vida para todos nós. Mas é um texto também que mostra o valor da amizade. Os laços entre Jesus e aquela pequena família, Marta, Maria e Lázaro. O Evangelho também nos indica algo muito importante, a sensibilidade, o afeto de Jesus, que duas vezes o Evangelho disse que ele chorou. Ao mesmo tempo, o Evangelho nos coloca essa belíssima profissão de fé vinda de Marta. Alguns gostam de dizer que é o primeiro credo que está aí bem formulado. E Marta professa sua fé, Jesus se encontra com ela, se encontra com Maria e faz aquele morto sair da sepultura. Deixai-o sair, deixai-o livre. Muita gente acreditou em Jesus. Depois sabemos que muitos queriam matar a Jesus e também a Lázaro. Mas a sorte está lançada, como diz o povo. As coisas estão lançadas. Daqui para frente, nós acompanharemos aquilo que se chama a hora de Jesus. Mas este domingo é fundamental, porque completa aquela sequência. Jesus que é água viva, o Evangelho é a Samaritana. Jesus que é luz do mundo, a cura dos cegos de nascença. E a ressurreição de Lázaro, Jesus que é ressurreição e vida. É a palavra de vida eterna. E a ressurreição de Lázaro, Jesus que é luz do mundo, a 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 luz do